Sofás, curvos estão na moda e o que você deve saber antes de adquirir um? Eles estão presentes nas maiores mostras de arquitetura e decoração, tanto dentro do país quanto fora. Uns tocam o chão, como nesse exemplo, outros têm pés bem delicados, ideal para ambientes menores. Mas e aí, vale a pena adquirir um? Bom, gente, o que vocês precisam ter em mente é que esse sofá, ele é muito interessante para você numa sala de recebimento de pessoas, ou seja, uma sala de visitas, aquela sala de estar, a primeira sala de estar que não é a sala de vídeo. Porque vamos supor, você tem o hábito de deitar nesse sofá, ele não vai ser tão confortável quanto um sofá reto, a não ser que ele tenha a parte do assento mais alongada, porque aí você tem a posição de deitar da maneira como você gosta. Outra coisa que você precisa observar é a altura do encosto. Se você é uma pessoa alta, o encosto menor pode ser desconfortável. Mas e aí, você adquiriria um desse? Eu particularmente não me sinto tão confortável de adquirir um nesse momento. Mas acho bonito, tem clientes meus que optaram por utilizar ele. Agora já aproveita, curte esse conteúdo e também me segue.